Este vídeo está sendo patrocinado pelo OneFootball. OneFootball é o melhor aplicativo do mundo do futebol e você pode estar baixando gratuitamente no primeiro link da descrição. Tem para Android e também para iOS. Baixa lá galera! O Atlético começa a partir de amanhã uma sequência decisiva de jogos, tanto pelo estadual como pela Copa Libertadores. Queria saber do senhor quais são os elementos emocionais que começam a fazer parte agora desses jogos. A gente sabe que o time está tecnicamente preparado, já numa sequência de ano, mas agora são jogos que as falhas têm que ser diminuídas. É um contexto muito grande. Inclui tudo. A parte psicológica, a torcida, o rendimento do time. Enfim, é o momento mais interessante do campeonato. Então, o time tem que estar ligado para tudo. O Levi, já percebi nas suas coletivas que você está tranquilão, você está light, fala mesmo. Para o pessoal lá de Varginha saber se compra o ingresso ou não, qual é o time que joga? Olha, nós vamos fazer o bola parada hoje, mas a gente não tem o costume de dizer a escalação, embora seja difícil de esconder a escalação com vocês por perto. É difícil. Todo mundo fica sabendo de uma maneira ou de outra, mas, na verdade, é importante segurar, às vezes, a escalação, porque é uma dificuldade a mais que você está colocando para o adversário. Não que isso vai representar vitória ou sei lá, mas ninguém gosta de dizer o que vai fazer no outro dia. Se não, não é isso? Eu já pensei bobagem. Acabou? Levi, você, como poucos, conhece muito bem o Campeonato Mineiro e sabe das dificuldades que é jogar no interior de Minas, principalmente em jogos decisivos, que esses times dão a vida para poder tentar surpreender os grandes. O que você pode destacar desse bom esporte que vocês viram na primeira rodada e vão reencontrar agora uma situação completamente diferente daquele jogo? Então, você colocou bem. Justamente, é um jogo que eles esperam, que você fica esperando. Você vai jogar contra o Atlético, contra o América, contra o Cruzeiro. Então, são jogos que demandam muita concentração, porque, na parte deles, não vai faltar. Isso já é certo. Então, é importante que o time seja bem focado também. E aí vai prevalecer a condição técnica e tática. Isso é perfeitamente possível. Mas, os jogos, eu tenho acompanhado também, o Campeonato Paulista, são muito difíceis. Você vê, a diferença não é muita. Os times são bem treinados também. Então, o importante é isso. É o respeito e o pensamento de manter o time em cima. O time é grande, é time grande, é atlético. Você tem que também se impor em quaisquer circunstâncias. O Levi, como é que é, mais ou menos, feito o trabalho de observação dessas equipes do interior, sendo que nem todos os jogos são transmitidos pela televisão, só, normalmente, contra os times da capital. Como é que vocês observam isso? Uma dificuldade é mais também. Mas, a condição técnica, nós temos os observadores técnicos que são ótimos. Nós temos o Lucas, o Felipe, eles estão sabendo, o Bernardo, eles estão sabendo de tudo o que acontece. Então, são bem informados. Hoje em dia, as notícias correm muito. Você tem todos os números. Enfim, é uma situação de analisar o adversário. Ela também ficou mais fácil. A gente não conhece tanto as equipes, elas não aparecem tanto, como você acabou de falar. Mas, a gente tem o conhecimento mínimo, assim, para tomar algumas providências. O Levi, naquela, na primeira rodada, o Atlético venceu por 5 a 0 a equipe do Boa Esporte. De lá para cá, qual é a nova realidade que você encontra das duas equipes? É, eu espero tudo. Porque, aqui no Brasil, essa coisa de perder de 5 a 0, ganhar de 5 a 0, no outro jogo, pode ser perfeitamente normal. Então, são circunstâncias, assim, que já passam muito rápido. Então, a gente se cura de problemas, assim, de uma hora para a outra. Enfim, não dá para considerar um resultado e ter uma referência. É importante focar tudo em cima desse jogo, que vai ser outra história. E tudo pode se repetir ou pode acontecer o que a gente não espera. Levi, o que o Atlético tem que fazer para tornar o jogo contra o Boa lá em Varginha fácil? Acho que tem que negociar com o Boa. Tem que negociar com o Boa, porque de outra forma eu não vejo. Porque não tem como, entendeu? Eles querem, aquilo eu acabei de falar, eles querem fazer o melhor. Imagina, eles querem recuperar uma vitória em cima de um adversário, como o Atlético, por exemplo. E não testa todo o trabalho. É uma coisa que é uma motivação já que meio que natural. Por parte do Atlético, é um resultado que pode trazer uma tranquilidade já para o outro jogo que nós vamos fazer em casa. Aí a gente pode ter um controle do elenco, da utilização dos jogadores. São outros aspectos, assim, que a gente observa, de vantagem. E, além de tudo, é manter a liderança. Então, sabe, o nosso foco é esse, manter a liderança em busca da conquista do regional, que é um título muito importante para nós também. Levi, no único treino aberto dessa semana, você testou o Michael Bolt no time titular no lugar do Terence. Você falou que não vai revelar qual o time, mas se realmente optar pelo Bolt, como foi na quarta-feira, além da velocidade que o Bolt tem maior que o Terence, o que você espera da entrada dele ganhar mais no setor ofensivo? Então, é isso também. O Bolt teve um problema físico, mas agora ele está em condições de jogo. É um cara muito agudo, tem experiência, tem uma condição física muito legal também, trabalha bem pelas laterais do campo. Ele é um cara muito agudo. E a gente joga procurando a vitória. Então, é preciso jogadores com essa característica. Então, eu penso que ele vai ser muito importante durante essa temporada. Levi, durante as nossas últimas conversas, você tem destacado muito a importância de se ter uma base de equipe. E duas, três peças podem ser alteradas. A essa altura do campeonato, naturalmente levando em conta uma evolução que é natural, qual é o seu grau de satisfação com essa base que tem hoje o Atlético? Eu acho que nós estamos abaixo do que nós podemos produzir. Mas só que, é aquilo que você falou, oito jogadores, sete ou oito jogadores, pelo menos, estão mantidos. É isso que eu acredito. Essas três mudanças, inclusive, durante os jogos, ela é quase que obrigatória para mim. E também durante a temporada. Mas uma base de oito novos jogadores, o torcedor deve saber. Deve saber quem são. Quando o torcedor sabe quem é o time titular, Aí nós... Clube Atlético Mineiro Uma vez até morrer